Bom, então continuando no aplicativo dos pedidos, a gente já fez a listagem de pedido, então já conseguimos recuperar um pedido do banco, que está aqui. Veja, só quero reforçar que esse tipo de listagem aqui, ela vai funcionar para um sistema pequeno. Se a gente começar a ter muitos pedidos com muitas pizzas, isto aqui, trazer os detalhes do pedido nesse momento, pode ser um problema. O que você poderia fazer? Você poderia criar um lista simplificado, digamos assim, que traz um pedido sem os detalhes dele, e criar um busca detalhes, ou alguma coisa assim, busca itens, onde você passa um pedido e pega os itens daquele pedido, caso fosse necessário. Mas para esse sistema aqui, vamos deixar assim. Deixei como talvez um exercício você pensar como fazer isso. Muito bem, então aqui nós temos a listagem. Aqui a gente vai só implementar esse aqui, de retornar um pedido baseado no id. Então lá, vou criar aqui um pedido, pedido recebe null. Pedido. Só para ser mais rápido, eu vou repetir o código aqui. Não é o ideal, tá? O ideal aqui seria você criar métodos privados para armazenar, para deixar esse código mais enxuto, essa classe mais enxuta. Então daqui, vamos tirar esse cara aqui, e dar um return pedido. Então, só temos que tirar essa declaração. Pedido. Eu tenho um errinho ainda aqui, o que está errado? Vamos despertar. Para, para. O que tem esse erro aqui? Não, está correto. Só o telg que estava demorando. Então, nesse caso aqui, a gente passa um id, e ele vai nos retornar um pedido. Novamente, estou fazendo aqui. Depois, a gente pode refatorar esse código, e deixar ele mais enxuto, mais elegante. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer a parte de criar um pedido. Então, já sabemos que no banco funciona, as coisas funcionam no banco. Então, vamos testar esse busca por id aqui. Então, olha só. Ao invés de eu chamar a lista de pedidos, eu vou pedir o seguinte. Pedido down. Busque para mim o pedido. Pedido down. Busque id, cujo id seja 1. Vamos ver se funciona. Então, ao executar isso aqui, tem que aparecer a lista de pizzas. Então, está aqui, né? Está funcionando o busca por id. Então, como a gente já sabe que a parte do modelo está funcionando, vamos agora para a parte de criar um pedido. Então, quem que vai gerenciar um pedido para nós? Vai ser a pizzaria. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui no pizzaria uma variável chamada pedido, que vai ser o pedido, digamos, pedido aberto. E vai começar com null. Então, é o pedido ou, vamos chamar aqui de pedido atual, tá? Que é o pedido que está sendo manipulado, montado no momento. Muito bem. E aí, eu vou fazer aqui, então, um método, um método para public void, abre, abre, pedido. Então, para que a gente possa iniciar um pedido, né? Então, e eu vou dizer que isso aqui pode... Vamos retornar aqui um boolean, não é para dizer se o pedido foi aberto ou não. Então, if pedido atual for null, Então, abrir um pedido significa, pedido atual recebe new pedido, tá? E aqui, a gente dá um return true. Senão, return false. Então, se a gente não conseguir abrir o pedido, significa que ele já está aberto. A gente dá um return false. O que nós vamos fazer aqui também? Bem, nós vamos public boolean, fecha pedido. Então, se o pedido atual for diferente de null, a gente vai retornar aqui um... Ao invés de retornar um boolean, vamos retornar aqui um double, que vai ser o valor do pedido. Então, double... Double... O valor recebe o pedido atual get valor. A gente vai pegar o valor do pedido. E vamos fechar ele, que significa atribuir null, né? Então, e return valor. Então, retornando um valor. Caso a gente retorne menos um, significa então que o pedido estava fechado, né? Não estava aberto, não tem como retornar o valor dele. Então, está aqui os dois métodos para abrir o pedido, que vai permitir colocar pizzas e para fechar o pedido. Que fecha esse pedido e nos permite, então, enfim, criar um novo pedido. Ah, importante, né? Ao fechar o pedido, o que nós precisamos fazer? Precisamos mandar ele para o banco, né? Então, vamos criar aqui o private, pedido down, pedido down. Também vamos criar já uma observable list de pedido, que vai ser os nossos pedidos. Ok, está aqui, pedido down. Bom, quando a gente fechar, então, o pedido. Pedido down, ponto, insere o pedido atual, antes de fechar. Veja que aqui pode gerar uma SQL exception, né? Então, throws SQL exception. Então, ao fechar o pedido, nós já vamos salvar ele no banco. Muito bem. O que mais que a gente precisa fazer? Bom, precisamos também permitir que um pedido, o pedido atual, receba pizzas, né? Então, public, void, adiciona, adiciona, pizza, né? Então, ela vai adicionar pizza ao pedido atual. Então, if pedido atual for diferente de null, ou seja, ele está aberto. Então, pedido atual, ponto, adiciona, pizza. Aqui nós podemos retornar um boolean, né? Para indicar se a gente conseguiu adicionar ou não. Então, boolean. Se a gente conseguir, dá um return true, se não, um return false. Então, abrimos o pedido, adicionamos pizzas, fechamos o pedido. O que mais? Nós vamos precisar também dizer quem que é o cliente daquele pedido, né? Então, boolean, adiciona, adiciona, cliente, então, vamos passar um cliente C, e aí, if pedido atual for diferente de null, ou seja, ele está aberto, o pedido atual, ponto, set cliente C. E return, return true, e aí, return false. Então, vamos lá, vamos ver. Abrimos o pedido, adicionamos o cliente, adicionamos pizzas, fechamos o pedido, salvando no banco. Muito bem, acho que com esses métodos aqui, a gente já consegue implementar a parte da interface. Só para garantir, vamos testar isso, né? Para ver se está tudo funcionando. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou descomentar esse código, e olha só, agora, ao invés de eu criar o pedido, eu vou deixar a pizzaria criar esse pedido para mim. Então, eu vou apagar aqui. Então, aqui eu vou ter a lista de pizzas e a lista de, e o cliente, né, para um pedido. Então, olha só, pizzaria, ponto, getInstance, ponto, abre, pedido. Então, essa é a sequência, né? A gente abre o pedido, aí, pizzaria, ponto, getInstance, ponto, adiciona cliente, que é esse cliente que a gente pegou aqui. Cliente. E, agora, a gente vai adicionar algumas pizzas, né? GetInstance, ponto, adiciona pizza. Então, vamos lá, pizzas, vou adicionar duas aqui, né? Então, na get. Aqui, a gente vai colocar a 1 e a 2, tá? Adicionamos duas pizzas ao pedido, e aqui, pizzaria, getInstance, ponto, fecha, pedido. Então, aqui nós simulamos, né, a criação de um pedido. Isso aqui, depois, vai estar ligado com a parte da interface. Então, vamos testar isso aqui para ver se está funcionando. Opa, no pointer exception. O que aconteceu aqui? No fecha pedido. Pedido da O. Em série. Ah, olha só, eu esqueci de alocar esses objetos, né? Então, pedido DAO, recebe, new, pedido implementation, e pedidos, recebe effects collections, ponto, observable list. Então, vamos lá, vamos testar de novo, ver se vai funcionar agora. No pointer exception, lá no insere linha 24. Ah, deve ser porque eu não estou acertando a hora daquele pedido, né? Então, a gente sabe que isso aqui estava funcionando, a gente testou antes, o erro não é aqui. O erro, então, só pode ser na pizzaria. E quem que está chamando ela? É o fecha pedido. Então, olha só, em nenhum momento nós colocamos a hora do pedido. A gente pode, ou no momento que ele é criado, ou no momento que ele é fechado. Vamos colocar aqui no momento que ele é fechado, né? Falar qual que é a hora. Então, pedido atual, ponto set data hora, local date time, ponto now. Então, a hora que você fechar o pedido é a hora que vai registrar ele no banco. Vamos lá, vamos testar de novo. Opa, não deu erro, parece que funcionou. Então, vamos ver se ele, de fato, incluiu nos pedidos mais um aqui. Ah, está aqui, ó, o pedido 2, cliente 1, né? O valor 35 e está aqui também, né? Então, para o pedido 2 tem duas pizzas, 20 e 15. Então, a princípio, essa manipulação aí do pedido está correta. Essa sequência de passos aqui. Muito bem. Então, o que nós temos que fazer agora? Vamos fazer a interface gráfica, né? Sabemos que está funcionando. Vamos fazer a interface gráfica.